Gente, olha só, um rapaz de 26 anos, ele passou por um momento de terror durante quase uma hora e meia, um sequestro relâmpago aqui na Grande São Paulo. Ele foi rendido pelo criminoso no portão de casa e depois chegou a ser colocado no porta-malas do próprio carro. Reportagem sobre assuntos, detalhes aqui na sua tela, veja. Guilherme foi abordado no portão de casa. A vítima estava dentro do carro com o irmão quando o criminoso armado chegou perguntando se ele era motorista de aplicativo. Logo em seguida, o bandido exigiu que apenas o rapaz ficasse no veículo. Guilherme foi colocado no banco do passageiro e o suspeito assumiu a direção. Pediu para ficar de cabeça baixa, não olhar nada e assim eu continuei até que ele parou em outro lugar, ouvi mais uma voz. E depois disso ele mandou eu ir para o porta-malas e fiquei no porta-malas. Daí ele pegou meu celular, minha carteira, pediu senha de cartões. A vítima ficou no porta-malas por cerca de uma hora e meia. O sequestrador rodou durante todo esse tempo por ruas de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Depois ele me levou para o banco do passageiro novamente, cabeça baixa, sem olhar para ele, com algumas ameaças que ia bater, que não era para olhar para ele e para não identificar se não ia ser pior para mim. Mesmo fazendo ameaças, o criminoso chegou a colocar a mão no ombro da vítima e pediu para que Guilherme ficasse calmo. Em determinado momento, ele parou o carro e sem dizer uma palavra, fugiu levando o celular do rapaz. Guilherme continuou de cabeça baixa, quieto, até ser encontrado por uma amiga, que o procurava junto com outras pessoas. Foi um alívio, e é uma amiga muito próxima, então quando eu vi, eu fiquei, nossa, realmente é ela, eu abracei ela, mas foi bem um alívio mesmo. Durante o tempo em que a vítima foi mantida refém, amigos e familiares realizavam buscas. A polícia militar também foi chamada. Há pouco mais de um mês, ele foi alvo de um assalto no meio da rua. No começo do mês passado, foi assaltado, eu e uma amiga fomos abordados na rua, com um cara armado e levou nossos celulares. Parto do serviço também, mas daí não pediu nada, só o celular e foi embora. Policiais fizeram buscas, mas até o momento o criminoso não foi localizado. Guilherme ainda não sabe se além do celular, o ladrão conseguiu ter acesso aos aplicativos bancários. Ele foi até a delegacia para registrar a ocorrência, mas agora, mais do que desejar a prisão do sequestrador, a vítima quer se recuperar do susto e dos momentos de desespero trancado no carro na mira do bandido.